A de Zamba ASEAN na falta em limite, movimento livre entre a nação membro será. Vice-ministra Assunto ASEAN, Milena da Costa Ranzel, a declaração em relação à preocupação pública catac, banheira timor-leste se é um membro pleno ASEAN, se é um movimento livre entre a cidadão e a nação membro ASEAN-CIRAN, onde implica Timor-CIRAN a torreta no campo de trabalho. As partilhas da Cobra Econômica Nenê só reconhecem de profissões do alvo, uma velha letra na saia e mais serviço. A CIDA Beletana da CIDA, CIDA Beletana da CIDA, mas são profissões do alvo no DETA. Ela é livre movimento nessa União Europeia. União Europeia, toda hora é, desde que o membro União Europeia, fronteira lá é. Mas a CIDA é, só é profissões do alvo no DETA. CIDA é uma cadeia de torcida, enfermeira do CIDA, surveia o CIDA, é mais serviço da indústria turismunia, ou depois, e ao alvo no DETA, por exemplo. E mesmo que a cor não existe para tu negociar uma mão, bilateralmente, então tem que ser negociada. A cor não existe, mas cada país quando tu implementa, negocia-tá. Por exemplo, a cor não existe para o serviço indonésiano. Então, negocia-tá bilateralmente. Não lhe acontece nessa maneira. Não é verdade, a cor não tem preocupação de, oi, tu estamos na ASEAN, ali, está lá em fronteira, mas estamos no meio de um dia. A filha, a filha, a gente tem que ter interesse nacional em cima de tudo. Se a Daniela favorece também o interesse nacional, obviamente, a outra é ter uma entrada no trabalho. Nega negociação bilateral sempre existe para a segura categoria que acontece com a ASEAN. Exemplo, claro, que não é uma categoria de graça, né? Por exemplo, Daniela, o país que vem o sertão, desde o meu orden, a ASEAN RASIC, 56 anos, por exemplo, até agora a minha população continua com 400 mil habitantes, em 1882. Nessa tremeca preocupação, precisam explicação, solidariedade, progacia, A CIDADE NO BRASIL e a decisão baseada a tudo o nacional positivo ou balão, mas precisa e a consenso entre líderes irã. Lamberto de Silva, Leopoldino de Carvalho, XMN.